Olá meus amigos, portanto na sequência do vídeo que eu lancei ontem, que já era antigo, de 2016, sobre as origens do Guild Wars, eu venho hoje falar-vos sobre um acontecimento na história do Guild Wars, principalmente no Guild Wars 2, que me apaixona muito falar, honestamente, é das minhas partes favoritas da história do Guild Wars 2 e do Guild Wars 1, e eu acho muito interessante mesmo. Portanto, no vídeo de ontem mencionámos o Exodus, que foi um evento que aconteceu, basicamente na história do Guild Wars, em que os deuses abandonaram o mundo, por assim dizer, abandonaram Tyria, após serem traídos pelo seu irmão Abaddon e terem perdido a fé na humanidade e nas espécies a quem eles tinham dado a magia, por assim dizer. Depois do Exodus, os reinos dos humanos prosperaram, tanto War como Kryta como Ascalon, viveram anos muito prósperos, no entanto, esses anos prósperos iriam ser interrompidos por uma desgraça de proporções absurdas. Na sequência destes eventos do Exodus, alguns anos mais tarde, como eu vos disse no vídeo anterior, o calendário de Tyria mudou, ou seja, deu reset, passou a ser o ano 0, o ano 1, after Exodus. Ou seja, quando vocês virem inscritos no Guild Wars 2, alguma placa ou algo do género, que diga um ano e depois AE, é isso que quer dizer, after Exodus, quando os deuses foram embora do mundo. Portanto, após este período de prosperidade, o deus perdido Abaddon, o deus dos segredos, que traiu os deuses e deu novamente a magia aos povos dos humanos e às outras restantes raças, ele decidiu fazer um plot para tentar recuperar o poder que tinha perdido quando foi banido para o Realm of Torment. Basicamente, ele disfarçou os seus minions de titãs e convenceu o Char, uma das raças jogáveis no Guild Wars 2, de que estes seus minions, estes titãs, eram os seus deuses, na realidade. E deu ao Char, presenteou-os, com uma magia muito antiga, uma magia que, segundo reza a história, era anterior até aos próprios deuses. A magia que o Abaddon presenteou ao Char foi conhecida como o Cauldron of Cataclysm, portanto, basicamente era um caldeirão gigante, e com esse caldeirão, através desse caldeirão, o Char da Flame Legion evocaram um feitiço extremamente poderoso que se chamava a Searing. A Searing, basicamente, fez chover cristais nos reinos dos humanos, que eram prósperos, ou seja, Or, Kryta e Ascalon, os reinos finais dos humanos, que sofreram imediatamente as consequências deste feitiço, vendo as suas defesas destruídas, completamente aniquiladas. Na sequência destas defesas terem sido destruídas, os Char decidiram invadir os reinos dos humanos e começou, então, a história do Guild Wars 1. Portanto, nós, quando entramos no Guild Wars 1, começamos exatamente nesta sequência de eventos, ou seja, vemos a Searing a acontecer e o reino de Ascalon a ser invadido. Nunca percebemos, durante o Guild Wars 1, o que é que se passou com os outros reinos, só depois na lore é que isso é mencionado, no entanto, eu vou-vos dar aqui uma breve explicação, não vou a fundo, porque isso fica para outro vídeo. Hoje vamos nos focar, essencialmente, em Ascalon. Mas, todos os três reinos tiveram respostas diferentes, como eu mencionei no vídeo das origens. Neste caso, Kryta focou-se num homem chamado Saldiolessio, que tinha uma promessa de ver deuses invisíveis, falsos deuses, classificados mais tarde, que, eventualmente, se traduziriam nos Mursat, ou seja, aquilo que nós conhecemos na pelota das raids, das primeiras quatro wings das raids do Guild Wars 2. Se não as fizeram ainda, recomendo fazer, porque, realmente, a história é muito interessante. E está mais focada nisto, e eu, depois, eventualmente, tenho de fazer um vídeo sobre isso, dedicado. Orr, por si só, obviamente, recorreu aos Lost Scrolls. O Vazir Kilbron, que era, basicamente, o conselheiro do Rei Reza, que era o Rei de Orr, na altura, utilizou os Lost Scrolls para causar o cataclismo e afundar Orr inteira. E aí, traduzindo-se na pelota do Guild Wars 2, principalmente a história do core game, em que nós tentamos derrotar o Elder Dragon Zaytan, que conseguiu elevar Orr, novamente, para cima do nível do mar, e, com isso, vemos os Rhizan, que são, basicamente, mortos-vivos, e esses mortos-vivos foram criados através dos corpos dos antigos Orrians, ou seja, os habitantes do Reino de Orr, que tinha sido afundado pelo Vazir Kilbron. Pronto, esses plot points estão minimamente explicados. Eu, depois, eventualmente, tenho de fazer um vídeo mais focado nessa perspectiva. Hoje vamos nos focar na parte da Ascalon. Portanto, a Ascalon foi invadida pelo Char, e foi o Reino que, ao contrário dos outros dois, não conseguiu expelir a invasão. Principalmente por causa do ponto geoestratégico, Ascalon estava demasiado perto da Char Homelands, ou seja, estava demasiado perto da terra do Char, onde é a origem deles, e, como tal, foram inundados com as legiões de Char, que, depressa, invadiram todas as capitais do Reino. Principalmente Rin, foi aquela que sofreu mais. Durante a história do Guild Wars 1, nós lutamos já ativamente contra o Char, para o expelir da terra da Ascalon. Vivemos todos aqueles eventos da Searing, e, inclusive, temos um prologo, em que vemos a Ascalon como era antes da Searing, uma terra super linda, com a terra a florescer, e depois da Searing a ser completamente arrasada, e a parecer um deserto, ermo, sem vida. Depois destas invasões do Char, os humanos em Ascalon tentaram, como eu disse, combatê-los, destacar a ação do Príncipe Rurik, que, através de algumas façanhas com o herói da história, neste caso de nós, a nossa personagem no Guild Wars 1, tentou, o máximo possível, conter a invasão do Char. No entanto, depois de uma desavença entre o King Edelburn e o Príncipe Rurik, numa diferença de ideais, o King Edelburn, o Rei, queria defender o território ficando lá, e utilizando as suas forças para expelir o Char, acreditando que eram apenas os Ascalonians, a força dos Ascalonians era suficiente para expelir a ameaça dos invasores. O Príncipe Rurik, seu filho, discordava e achava que era necessário uma expedição a Kryta, um grupo de pessoas de Ascalonians irem pedir ajuda à Kryta, para conseguirem expelir a ameaça do Char. Neste caso, foi isso que aconteceu. Nós viajamos pelas montanhas de Shiver Peak com a esperança de conseguirmos chegar a Kryta e pedir a ajuda. Infelizmente, o Príncipe Rurik falece durante esta viagem em Shiver Peak Mountains, morto pelo Stone Summit Dagnar Stone Pate, e nós ficamos sem o nosso Príncipe, mas viajamos na mesma até Kryta para pedir ajuda aos White Mantle, a legião de guerreiros de Kryta, que conseguiu expelir a ameaça do Char através daqueles falsos dedos que eu vos falei há pouco. Esta história não interessa nada porque o que nos vamos focar aqui é exatamente nas pessoas que ficaram em Ascalon. Portanto, os Ascalonians que escolheram ficar ao lado do seu rei, o rei Adalburn, lutaram até à morte para defender a capital, Ascalon, que foi basicamente sieged, ou seja, sofreu um cerco durante anos, culminando tudo em 1090, after Exodus, depois do Exodus, em que a Flame Legion cercou a cidade de Ascalon para um ataque final às muralhas da cidade. O Imperator da Legião, da Flame Legion, chamou os seus assassinos de elite, a Warband Fire Shadows, para se infiltrar na cidade e assassinar basicamente o rei Adalburn. Este Imperator acreditava que isso iria danificar fortemente as forças Ascalonians e que as iria deixar incapazes de basicamente montar qualquer defesa séria e unida contra o ataque do Char. Na noite a seguir, um dos Legionnaires, o Fire Fireburn e o seu Warband, infiltraram a cidade, basicamente, e silenciosamente foram matando cada vez mais Ascalonians até abrirem caminho pelo palácio até aos aposentos do rei. Quando chegaram aos aposentos do rei Adalburn, eles depararam-se com os aposentos vazios, ou seja, ficaram confusos e acharam até que aquilo podia ser uma armadilha contra os próprios Char. No entanto, eles acabaram por encontrar o servo real, o Savion, que era basicamente o servo do rei Adalburn, no seu quarto privado, com uma faca espetada no peito. Este humano, Savion, avisou o Char da Fire Warband, da Fire Shadows Warband, que o rei Adalburn estava louco e iria invocar um feitiço super poderoso que os ia destruir a todos. Isto disse ele no seu último suspiro. Vou ler e passando a citar, ele disse Você deve detê-lo. O rei está louco de dor e planeia usar uma grande magia. Ele vai nos matar a todos. Quando Adalburn viu as legiões a acumularem-se fora da cidade, ele ficou desesperado. Nós cavámos e tentámos resistir ao cerco o máximo que pudemos. Quando vimos a última onda deixar a chegar, sabíamos que era o nosso último momento. a defesa da Ascalon tinha finalmente chegado ao fim. A sua majestade disse-me Isto não é mais um cerco, Savion. Isto vai ser um assalto. Mas se a força das armas falhar, a força da vontade dos Ascalonians não irá falhar. Onde as espadas podem falhar, a feitiçaria pode ter sucesso. Então o rei acabou por carregar no seu quadril uma poderosa espada e essa espada é muito importante para esta história. Atenção. Uma relíquia perdida de or a que ele encontrara na cidade dos deuses dará, ok? O rei puxou da sua espada, olhou profundamente para a sua lâmina em chamas e disse Há muito tempo que sei que a Magdair tinha outros poderes. Resquícios dos próprios deuses. Nós Ascalonians podemos estar condenados, mas Ascalon viverá para sempre. Depois de avisar o Char que o rei Adalbarn tinha enlouquecido, Savion ainda lhes disse onde é que o poderiam encontrar, dizendo que o rei estava na sala do trono cercado pela guarda-real com tantos soldados quantas paredes pudessem conter. À espera do momento certo para invocar o poderoso feitiço que iria salvar Ascalon. O legionário Fire Fireburn decidiu então cancelar a sua missão e levar os seus soldados da Warband para avisar o Imperator da Flame Legion daquilo que poderia vir a ser uma machadada gigante no seu exército e uma derrota devastadora. No entanto, este Imperator acabou por não acreditar nas palavras de Fire e cuspiu nele prendendo todo o bando, todo o Warband de Fire Shadows por falhar na sua missão. Eles foram todos amarrados pelas suas garras e pés e ficaram colocados em estacas na Viewing Hilde onde eles podiam observar a vitória da tão aclamada Flame Legion. Enquanto os exércitos do Char destruíam as muralhas da cidade de Ascalon e inundavam a praça principal, eles encontraram o Rei Adelburn com a Magdair na mão com uma pose desafiante em pé em cima da torre mais alta da cidade de Ascalon. Magdair queimou com uma chama mágica enquanto Adelburn gritava para os seus soldados em fuga pararem de recuar. Ele ergueu a lâmina mágica sobre a cabeça e cravou-a na pedra da torre. Um fogo branco intenso enrompeu pelas pedras e em forma de lâmina acertou em todos os Char e humanos que estavam perto. Esta era a Fowfire. Os soldados de Ascalon morreram queimados numa terrível morte mas os seus espíritos estavam para sempre ligados àquela terra transformados em fantasmas raivosos que ainda hoje podem ser vistos na terra da Ascalon. E esta foi a história da Fowfire. Meus amigos espero que tenham gostado isto é uma história interessante porque para quem cria Char e mesmo as pessoas que exploram só a região da Ascalon no Guild Wars 2 conseguem encontrar estes fantasmas que são um pouco diferentes dos outros fantasmas que encontramos ao longo da história do jogo. São fantasmas azuis e são azuis exatamente por causa deste fogo da Fowfire. É muito interessante esta história é giro vocês terem esta back lore de todos estes acontecimentos e quando se cruzarem com fantasmas e etc no jogo vocês perceberem o porquê deles estarem ali e o porquê disto ter acontecido. Obrigado por terem visto o vídeo malta espero que tenham gostado vejo-vos num próximo grande abraço. original HR-land atalpurns atalpurns smashed his ancient blade magdaire and cursed Ascalon you will not abandon me the blast incinerated the attacking legions and turned the defending humans into vengeful spirits we will never surrender never ghosts see the living as invaders they show no mercy and no weariness only blind hatred atalpurns hatred and now airs go